O senhor tá de sacanagem de se obter isso aqui mesmo. Então vamos lá, mano. Não tô nem acreditando. Pera aí que eu vou ligar no Osmar aqui. Conseguiu? Fala, meu querido. Ô, meu lindo. Deixa eu falar com você aí. Eu vou aí. Você falou mesmo que ia ter um motor pra mim, hein? Serão? Onde que eu te encontro? Então, eu preciso primeiro que você vai lá na mecânica ver se tem gente pra trocar. Vai ter que tirar de um carro pra pôr no seu. Vai tirar de um carro pra pôr no meu? Isso. O cara que me passou botou num carro meu aqui que tava sem motor pra pôr no seu. Qual que é o motor? Só pra saber. É um V6. É um V6? Oi? Você tá de sacanagem. Bora, bora. Beleza. Vamos lá. Tô indo aí. Tô indo aí. Vamos embora. Deixa eu ver lá na mecânica se tiver gente. Tem gente. Tem gente. Eu tenho certeza. Se não tiver, eu consigo. Vamos lá. Vamos lá na mec. Nossa. Chega lá você me liga que eu tô aqui na ilha resolvendo uns pepino aqui. Ah, você tá resolvendo uns pepino? É. Mas se você falar tem gente, eu tô indo. Mas tem gente. Eu acabei de sair de lá. Acabei de colocar meu capota. Meu, meu... Não, mas então. É que lá tem os mecânicos de reparo e personalização e de motor. Os de motor é difícil estar lá às vezes. Ah, entendi. Entendeu? Não, mas não vai descolar um. Não vai sequestrar um aqui pra você. Relaxa. Não é possível. Não vai... Esquerda a cabeça não. Deixa eu. Alô. Vai lá então. Mano, eu vou ganhar um V6 mano. Pra quem chegou de paraquedas agora e não sabe o que que tá acontecendo. Nós tava aqui. Nós estamos em live e tal. Você que tá assistindo a gravação. Pois é. Nós estamos em live. Você tem que vir pra cá. O primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição não. O primeiro link dos comentários. Beleza? E mano, eu falo um negócio pra tu. Nós tava aqui na live e aí do nada o cara me ligou e falou assim. Mano, tem um motor pra tu aqui. Eu falei. Tá de sacanagem ele. Não. Tem um motor pra tu. Eu falei. Beleza? Beleza. 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 Então aí é o Osmar. O cara que ajudou a sequestrar a mulher lá. É. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui. Que eu não sei nem onde é que eu vou. É a Mec. É a Mec. É aqui. É o Brigadeiro? É eu mesmo. Brigadeirinho. Deixa eu falar com você, meu amor. Você vai ter que esperar um tiquinho. Eu acabei de ganhar um motor, velho. Coisa boa. Vai lá, vai lá. E sim, pô. Eu vou lá, mas já deixa as caminhonetes tudo de um jeito aqui. Fechou. Vou passar aí chave tudo pra tu, hein. Demorou. Passa tudo pra mim que eu distribuo pra rapaziada aqui do crime. Demorou? Fechou. Valeu. Valeu. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá andando ali se esbaldando. 11k de curtida, mano. Nossa, muito obrigado aí, Wesley. Muito obrigado a rapaziada toda. Será que é V6 Biturno, mano? Nossa, vai ser brabo, hein. Hã? Vai ser brabo. Deixa ele ali. Tá achando que ele tá bafando com o Civic Kena dele. É, mano. Deixa eu pra trás não, pô. Deixa eu pra trás não. Olha, velho. O Civic D tá andando, rapaziada. Toma. Amigo. Oi. Tô precisando fazer um swap. Tem alguém aí? Swap? Deixa eu ver aqui. Mano. Ô, Brisa. Consegue fazer um swap aqui? Maverick. Mano, nem tá respondendo. Nossa. Ô, Brisa. Fala com ele aqui. Swap aqui. É um swap. Fala com ele que swap carequinha. Tô tomando uma periga aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Caramba, velho. Eu não tô botando fé aqui na mão. Mano. Eu não tô botando fé, velho. Eu não tô botando fé no bagulho desse. Eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui na chuva. Mano, eu tô botando fé que é um V6 aí. Sério, mano. V6ão. Biturbo, eu acho. Biturbo? Nunca mais eu chamo porraxo. Não, ué. Você já perdi, imagina. Vai nem brincar. Deixa eu ligar nele. Falar com o rapaz. Ah, não. O menino tava perguntando lá, né? Se tinha... Aô, meu querido. Opa. Rapaz, sangue de Jesus tem poder em você. Amarrado. É você que vai fazer o swap pra nós? Ah, é. É, velho. Vamos lá. Pera aí. Pera aí que eu tranquei o carro aí. Vamos lá. Aí. Pera aí. Deixa eu ligar no rapaz aqui por causa do negócio do motor. Vamos lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ligar no rapaz. Ó. O rapaz já tá aqui. Já dentro do carro já. Pra fazer o swap. Não. Fechou então. Pera aí que eu já tô chegando aí. Tô na ilha, viu? Segura os cinco minutinhos. Nossa. Mas isso tudo. Não vai querer carona. Não é isso. É que eu tô aqui na ilha. É o tempo de eu pegar um carro e ir aí. É o tempo de você pegar um carro e ir aqui? É. Só isso. É o rapaz que tá na ilha, amigo. Já ele tá chegando. Você já quer tirar o motor daqui? Como é que é? Não. Aí não tem motor não. Vai ter que tirar do meu carro e passar pra ele. Você já arranca esse? Já espera o outro chegar? Né? Sai da frente, lata velha. Mentira. Brincadeira. Calma. Lata velha, mano. Que giro. Que giro. Ó, amigo. Vem logo. Vem logo. Vem logo. Vai lá. Mano. Só... Dog, nem te conto. O Osmar colou um V6 pra nós aí. Você acredita? Aí sim. Tô nem botando fé, meu patrão. Vou andar de V6 agora. Ixi, o outro chegou ali. Só a roda, mano. Vem cá. Deixa eu ver isso aqui. Oi. Aí sabe... Aí sabe arrancar uma roda que sabe. Olha. Rapaz. Passa bem, mano? Você acidentou? Ou a opinião... Pouco opinião. Tá tentando a full tech e voei longe. Sério, mano? Botaram roda de procedência. Mó procedência, Batu. Se eu fosse você, processava esse cara aí. É o tom do... Dog. Vamos ver ali o que que os caras tá fazendo ali. Bora. Bora sapiar o carro dos outros enquanto o meu tá ali. Olha essa Mercedes. Hã? Olha essa Mercedes. Cadê? É mesmo? É aí, ó. Ah, é a do Dog. Ô, Dog. Que que você vai fazer aí, Dog? Oi? Que que você vai fazer aí? Vou trocar a cor depois do bagulho que teve, lembra? Ah, tá. É. Deixa eu falar que você... Bota um... Bota um laranja pra nós fazer o... O bonde dos laranjas. Bota um laranja, pô. Coloquei um vermelho. Ah, você já comprou? Já. Ah. Nossa, ficou bonito. Nossa. Ficou decente. Ele tem que trocar, né? Depois do bagulho lá que aconteceu. Se a galera da live não sabe, acompanha os próximos episódios, bagulho. Exatamente. Ficou de hoje. Ficou de hoje. Ficou de hoje, meu irmão. Olha, irmãozinho. Isso é ritinho. É? Manda o boleto pra quê, cara? Ali, ó. Aqui, lá. Olha lá. É, ele ficou tão feliz, né? Ah, tá. Vamos ver. Vamos sapiar. Fica foda. Oi? Tá de boa, tô de boa. Ah, então... Ué. Você virou sócio do McDonald's? O que que foi? Novo empreendimento aí. Sabe como é que é. Aham. Tá botando ele pra drag? Não, mano. Tô... Vou fazer um swap do motor. Acabei de ganhar um swap. A BMW, pô. Tá doido? Aham. Fala, meu truta. Tudo numa boa. Isso, cara. Tudo numa boa. Que boa ideia. Eu também não sei, não. Esse cara tomou o cadeiral dele hoje, não. Eu não entro no carro dele, não. Hoje, não. De até um mês, querido. Tem uma bicharia de tempo. Espera aí que nós estamos esperando o rapaz do swap. Sacar o dinheirinho ali pra você. Sacar o dinheirinho ali pra você. Caramba. Você tomou o cadernal hoje, amigo? Tá de boa? Não? E o Rivotril? Só pra saber. Eu tomo o Rivotril, sabia? Não. Eu tomo. De vez em quando. Porque eu tenho um probleminha, sabe? Hihihi. Que isso, mano? Tá. Depois eu que tenho um problema, tá vendo? Olha lá. Não me bate, não. Não me bate. Eu falei pra não. Ó. Que isso, mano. Tá conversando com... Amigo imaginário dele, mano. Ele tá brigando com o amigo imaginário dele aí, mano. Ele tá brigando. Ixi. Pera aí. Tem alguém me ligando. Quanto que é a mão de obra aí? Pra você? Tem alguma coisa? Eu tô aqui, mano. Tô em live ainda. Manda um salve pra rapaziada da live. Falou. Salve, rapaziada. Tá no T? Tô. Tô no T. Tô no T. Bota aqui no celular. Demorou, hein? E deixa eu te falar. E eu tô te esperando então. Demorou? Fechou. Vou desligar aqui pra poder guardar o carro pra puxar a Porsche que é mais rápido. É nóis, meu patrão. É nóis. Tamo junto. Alô. Ó. O cara morreu de fome. No meio do caminho. É igual você, então. Ô, velho. Aquele dia lá do negócio que vai sair domingo, eu morri de fome uma paz de vez. De fome, não. De cinto de segurança, tá ligado? Ah, para. Sério, mano? Eu caí do... Cai uma... Teve uma hora que você tava apontando o negócio lá e eu tava... Eu tava indo no hospital. É, tava morrendo aí. A coisa tava séria, meu parceiro. Opa, tocou o tiro. Tocou. Eu quero dar um rolê nesse negócio aqui, ó. Cadê o dog? Chama o dog. Chama o dog. Chama o dog aí. Não, eu acho que a... A chave já até tem aqui. Eu quero ver, ó. Ah. Cadê? Bora dar um rolê aí, bora. Cadê? Bora dar um rolê aí. Vai. Ei, dog. Meu Deus. Pega a emprestada aqui rapidão. Quanto macho no carro. Ah, mas vai me dizer que você não gosta. Ah, eu entrei no meio de todo mundo, cara. Aí, entrei aí, pô. Vamos fazer uma bagunça. Não, peraí, 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 peraí. Alguém me leva no colo. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Pega aí no colinho, pô. Quantos cavalos tá, ô dogmao? 5.700. 5.700 cavalos. Quer ver quantos quilômetros por hora dá? Ô, gente. Ô, bota uma rodovia pra mim. Peraí, eu vou botar uma rodovia que eu vou mostrar pra esses meninos quantos quilômetros por hora isso aqui pega. Sério. Pera aí. Aê. Vou mostrar pros meninos quantos que pega. Não, vai retenir aqui, cara. Vai retenir. É. Ó, aceleradinha. Aceleradinha. O cinto. Ah, é o cinto. O cinto. Botei o cinto. Peraí. Eita. Peraí. Bora. Puxa. Eita, peraí que tem alguém me ligando. Peraí. Calma. Que homem importante. Oi, amor. Fala comigo. Eu tô aqui. Seu carro tá aqui. E cadê você? Ah, eu saí pra dar uma voltinha na C63 e pra mostrar pros meninos. Peraí que eu tô chegando. Peraí. Ah, não já tá. Desculpa. Desculpa. Peraí. O cara do motor acabou de chegar, mano. Osmar. Mas eu vou dar uma acelerada pra mostrar pros meninos primeiro. Toma. Peraí. É pra cá, né? É pra cá que eu vou. Pode ir pra isso, cara. Aí. Agora pisa. Meu Deus. Agora é teu braço. Só teu braço. Não, e pipocando, né? Ela vai pipocando. Olha. Olha, velho. Vai morrendo nós tudo aí, tá ligado, né? É muita velocidade. 402. Só pega 402? É porque ela limita, mas o motor vai pra mais. Ah. Você viu como é que tá, gente? Falta câmbio nesse trem. Ó, os meninos estão falando que falta câmbio nesse trem. 0 a 315 segundos. Faz as contas aí, ó. Vamos ver. De 0 a 100, ó. Não. De 0 a 100, uns 2 segundos, né? É quase um elétrico. Mano, tem base não, velho. Ai. Agora morreu. Tá longe. Tem que morrer. Tá longe. É skate? É skate? Joguei um flip. Eu dei um flip com ela. Eu dei um flip. É skate isso aqui? Tony Hawk? Tony Hawk. Tony Hawk. Deu um flip, viado. Deu um flip. É. Você vai pagar o reparo aí, viu? Não tem dinheiro, não. É eu que não tenho dinheiro. Você tá me devendo um reparo. Oi, velho. Mano, tem bases. Aí eu pego meu carro e eu me sinto um lixo depois, mano. O tanto que esse trem anda. Oi. Ô, mano. Ela é muito ignorante, mano. Cinco mil e quantos cavalos? Vende mais de oito mil. Setecentos. Cinco mil e setecentos. E aí, rapaziada. Quer comprar? Quanto que vende? Um milhão. Um milhão só? É. Ô. Tá barato, viu, rapaziada? Eu vi carro lá saindo. Eu vi carro lá saindo de dezessete milhão. Vinte milhão. Vinte milhão ontem. Lá no leilão. Ó. Todo mundo vivo, graças a Deus. Todo mundo vivo, todo mundo de cinto. Mais ou menos. Hã? Não, tem uns vidro pocado? Tem, não. Tá perfeitinho isso aí. Chegamos do jeito. Tá doido? Todo mundo vivo, menos a Mercedes. É. Tá todo mundo vivo, menos a Mercedes. Olha aí, ó. Quando eu cheguei nessa Mercedes... Ah, o outro tocou ali ainda. É, velho. Vocês não estão valendo nada. Cadê o Osmar? Ei, Osmar Contato. Cheguei. Agora você paga ele aí, ó. Você demorou tanto que já tá dentro. Como assim? Já colocou? É, agora você fala com o Brisa aí, ó. Ué, e... Você tirou da caravan? Tirei. Mas não era o que tava nela, não. Que o dela eu tirei e já pus de outro carro. Você botou na poste, não foi? Aí, agora ela tá sem motor ali? Não, Zé. Eu vou empurrar aí. Aqui, agora tá original aqui, ó. Ah. Mas já tem um V8 pra ela no outro carro ali. Nó, mano. Aí, ninguém me bate, não, hein. Então o meu já tá pronto? Pode ir embora? Que cara louco. Tem que pagar o Brisa primeiro aí. Senão, olha como é que ele fica. Ô, Brisa. Quanto que é, Brisa? Preciso comer, cara. Me ajuda. Toma aqui, Brisa. É... Doze mil. Dois mil na minha mão. Dois mil na fatura. Chega aí. Chega aí. Traz aí a fatura. Osmar, brigadão. Foi tu, Osmar, que me deu o motor? Ou foi quem que você falou? Ô, Brisa. Um misterioso. Ô, Brisa. Chega aqui. Um homem misterioso? Foi, foi, foi. Aí sim, pô. Isso, rapaz. E tem um desafio pra você depois, hein. Que desafio que é? Fala aí. Vem cá. Você falou que tava morrendo de fome, meu desgraçado. Eu vou comer, eu vou comer. Me dá aí. Que eu tô com... Eu quero, eu quero. Que é, desgraça? Que é isso? Desafio, nós fala depois que você apurrar o carro aí. Tá. Tá. Ai. Tão pegando meu carro primeiro. Ô. Que é isso? Ô. 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 Ô, velho. Que bando de filha das unhas, mano. Olha lá, mano. Os caras saíram pra testar meu carro primeiro que eu, velho. Como assim, mano? Passa na cabeça dela. Ah, mano. Ô, velho. Eu tô puto com isso. Sério, ô, mano. Tá andando? Eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali. Não. Sai daí. Agora eu que tenho que testar primeiro. Ô. Vambora. Alfa. Alfa. Alfa Ômega Beta. Ah, manda aí, mano. Não. Serão, fala quanto que é na real, ô, Brisa. É dois de mão de obra pra engenheiro e dez na fatura que ele vai te mandar, entendeu? Eu vou ter que sacar pra tu ali. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Nossa, mano. Caramba. É aberto, FP. Street Club. Mano. Agora o carro tá. Agora, agora eu tô falido. Agora eu tô meio que falido das pernas, rapaziada. Deixa eu sacar o dinheiro aqui. É, mano. Eu posso arrumar um jeito de trabalhar agora, porque eu tô zerado. Mano, cê mandou pra ele? Que eu tô literalmente falido agora. Cadê o carro? Cadê meu carro, mano? Ô, mano. Não pode deixar na mão do Alfa um minuto, véi. Natural. Uai, cadê meu Maverick então? Metido dois. É tu, dog. Ó, véi. Todo mundo já andou no carro. Só eu que não. Desce aí, dog. Fazendo, por favor. Deixa eu ver como é que ficou. Amigo, deixa eu dar uma rézinha aqui. Deixa eu dar uma rézinha aqui, rapidão. Valeu, valeu. Vamos ver. Vamos ver. Pera aí, deixa eu ver. Mano, já... Que isso, mano. Já passou os... Ai! Que isso? O carro quis dormir, viado. Deixa eu ver. Esse lado aqui vai ter uma ponte. Joga pra trás. Pra trás? É, meu. Pra trás. Nossa, agora tá catando um pneu desconjuntado. Oia! Mal, mal peguei o carro. Nossa, mano. Não tem base, não. É, mas aquela 163 ali, né? Não tem como. Mano, o carro tá pegando 300, véi. 316. Não, tem um desafio melhor aí que você, viu? Se eu conseguir concluir aí uma corrida ilegal, vai levar o turbo. Se eu conseguir concluir uma corrida ilegal, eu levo o turbo. Vai levar o turbo. Onde que é isso? Pra onde é que eu vou? Não, eu tinha que pelo menos... Deixa eu ver. Eu tinha que pelo menos tirar esse carro de deitar assim, porque ele tá com sono. Aí, tem que resolver esses problemas aí, viu? Não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o dinheiro. Vou fazer o remap, tá ligado? Desafio agora. Se quiser, eu tenho que ligar pro Leozinho aqui pra ver se ele é bom. Tá. Tenta aí. Pô, Leozinho tá entrando. Você quer dar uma dirigidinha no carro assim, pra você ver que você acostuma? Ou você quer fazer o remap? Como é que funciona a corrida ilegal? Fala pra mim, dá ideia. Manda o papo. Ser sincero que você nunca nem fez. Nunca nem viu? Nunca fiz não, viado. Ah, é porra! Ah, véi. Ai, véi. Oh, véi. Ah, mano. Oh, véi. Eu desisto dessa vida minha, viado. Sério. Tem mais um aqui, doutor. É isso aí que dá. Eu já tenho que se conheço daí, já. Você me conhece? Eu ou o outro? O outro tá morto. Ah, tá. Eu só dei uma desmaiada só de leve. Agradecido, viu, doutor? Obrigado. Só um obrigado paga? Caloteiro. Paga. Ah, paga. Deus tá vendo. Mano, eu acho que eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, não. Deixa eu ver. Meu Deus, mano. Acabou meu dinheiro. Ô, véi. Você tem noção que eu... Que eu... Que eu era pra eu estar trabalhando. E você tá fazendo eu gastar dinheiros, mano. Rapaz, você sabe quanto que é o motor daquele ali que você tá falando um negócio desse aí? Não, desculpa aí. Isso foi mal aí. Tá aqui mais quem falou, não. É, não. Eu vou ter dinheiro nem pra abastecer o carro mais não, véi. Tá bem? Tá bem? Agora eu tô. Oi. Cara, acho que eu bem te conheço. Você bem me conhece? E tá cobrando ainda. E me... Então devolve 5 mil aí pra você no favor. Nossa. Ô, 5 mil, mas não era 3 mil? Mano. Você não faz... Você não faz fingir na Árnia? Faço, faço. É eu mesmo, Berg. Ah, não. Viado nem fuderam e nem vi. Mô, mano. Eu tô falando sério aí. Olha pra você ver. Ah, caô. Caô. Não, e tu tá ao vivo aí, mano. Ainda na quebrada, ela. Ah, caô, cara. Caô, mano. Sério aí. Sério mesmo? Sério. Pode devolver 3 mil aí pra você, por favor. Cara, é sério mesmo que é ele? É eu, porra. Ô, eita. Tá agindo que é quem? O Batman? Quem é tu, então, Inárnia? Quem é tu? Microsoft. Desgraçado. Moleque, eu te vi antigamente com galimano, seu merda. Sério, mano? Nossa, tem tipo uns 5 anos mesmo que você me acompanha. Caraca, moleque. Tu fazia... Lá no Forza, porra. É nóis, irmão. Tamo junto, velho. Ó, porra. É tu mesmo? É eu, porra. É tu mesmo? Não, não é não. Não é eu não. Cansei. Não é eu não. Mano, tu tá ao vivo, mano? Tô, porra. Fale... É... Tá no YouTube? Vai lá no meu Instagram e você vai ver o link lá e você vai ver. Pra onde é que eu vou? Pra onde é que você vai? Caraca, cara! Eu quero meu dinheiro de volta! Eu só quero isso, tá bom? É, mano. Já vou te passar... Mano, eu não cheguei, mano. Hã? Mano, posso andar contigo, mano. Pelo amor de Deus. Ô, mano. Calma, mano. Calma. Eu vou vir aqui mais vezes. Eu tô morrendo toda hora, parceiro. É verdade. Mano, costa... Mano, caraca. Mano, como eu escrevo teu nome? Pelo amor de Deus, eu até esqueci, mano. What? What the fu... Ó. Ô, dog. Passa pra ele meu nome aí, dog. Eu tenho que fazer um negócio aqui e daqui a pouco eu volto. Como é que é seu nome, meu parceiro? Scott, mano. É nóis, Scott. Um salvão pra tu, viu? Ô, mano. Que bom que eu não tive que pagar o negócio do médico, mano. Meu cinto, por favor. É, eu cinto. Eu tenho que trabalhar, meu filho. Você tá com andando de carro, eu tô procurando dinheiro. Eu também. Aroba. Ei, brigadeirinho. Você que me passou essa chave, meu amigo? Foi, foi. É pra você conseguir abrir a caminhonete lá. As caminhonetes, né? Que você me mandou tipo umas oito chaves. É, pra conseguir abrir a caminhonete, pô. Ah, tá. Tá beleza, então. Valeu. É, valeu. Valeu. Eu vou começar a trampar agora, tá? Tá, suave, suave. Suave. É nóis, brigadeiro. Tamo junto. É, nóis, tamo junto. É, deixa eu te falar. Hã? Depois eu tenho que trampar pra tu também, se tu quiser. O quê? Ah, coisa... Deixa nós acabar. Deixa nós acabar de fazer os 100 mil. Eu tô com grana não, mano. Tô com 7 mil aqui no bolso. O trem tá sério pro meu lado. Fechou, fechou. Quando você acabar aí, eu falo tigo. Demorou. Valeu, valeu. Ô, querendo ou não, mano, esse 100 aí nós já vamos conseguir fazer uma grana, tá? Já dá pra fazer uma brincadeira, já. É. Ô, Osmar me deu um motor, mano. Carinha, irmão. Tem que dar moral pra ele. Caralho. Fala, rapaz. Ei, Osmar, meu amor. Deixa eu falar com você. Fala. Os meninos tá tudo sem dinheiro, mano. E eu que tô com a chave dos trem lá. Eu preciso trabalhar, mano. Eu preciso trabalhar. Tá. Tá. Que hora mais ou menos você vai ficar livre aí? Assim que eu acabar de fazer o trampo lá e ganhar o dinheiro, eu já te ligo. Pode ser? Vocês tão trampando ali no porto, né? É, ô. Se você quiser ir lá catar comigo, eu tô precisando de gente pra catar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai você e vai o Dog também catar lá comigo. O cara... É. Quatro carros. Mano, quatro carros. Ele vai me dar 100 mil, velho. É bastante dinheiro. Mas é bastante carro, viu? Pra catar papel. É. Não, mas nós cata aqui e vai conversando, fiado. Não, tá certo. Tá. Mas então é o seguinte. Descer o Dog aí. Aham. Vou deixar o Leozinho acertando o seu carro aqui. Demorou. Deixa ele acertando aí. Fechou? Que aí eu vou ter dinheiro. Ai, quase que bateram aqui. Aham. Aham. Que aí eu vou ter dinheiro pra pagar. Demorou, demorou. Valeu. Aí, ó. Arrumei dois a mais pra catar papel com a gente. Aí eles vão... Osmar e o Dog. Aí nós vamos catar papel mais rápido. Nós vamos dividir a grana em três. Vai dar bom, velho. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Ui, mano. Pô. Caralho, viado. Deixa eu guardar esse aqui. Caralho. É sua. Vai lá. Quero ver. Você quer o bichão mesmo. Vai lá. A chave tá comigo. Nossa, tem umas... Tem umas que tá ligada. Deixa eu ver. Ixi, eu destranquei uma. Agora qualquer eu não sei. Ô, Dog. Pega a branca ali. Pega a branca pra nós ali fazendo, por favor. Vamos fazer um trâmite, né? Ganhar o dinheiro. 100 mil, viado. Vai catar trem na chuva também. Não presta, não. Caralho, tá todo mundo catando, mano. Agora tem um porém. Eu vou ter que sair trancando tudo. Olha o tanto de gente que tem aqui. Você tá armado, Dog? Nada. Tá não, né? Nada. O que eu tô pensando aqui, mano. Deixar essas bichas tudo desbloqueada. E o tanto de gente que tem aqui. Você acha que eles mexem? Ah, dependendo mexe. Mas é difícil. Eu acho que mexe. Ainda mais se vocês colocarem coisa dentro, os cara vai tirar, né? Que é o fácil. Hein, Alfa? Deixa eu falar. Mano, como é que eu vou deixar essas bichas tudo destrancadas com esse monte de gente aqui? Você acha? O que você acha? Acho que nem mexe, não. Bom, vamos catar então logo esse stream. É. Tá na rádio, hein? 244. Qual rádio? 244. 244. Caralho, mano. Vamos ter que catar coisa demais aqui. Eu tô cheio de chave, velho. Seis horas e meia depois. Meu nome é T-Lambo, velho. T-Lambucano. O seu nome é T-Lambucano? Isso aí. O seu nome é T-Lambucano? Isso aí. Rapaz, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão com esse nome aí, doido. Rapaz. Sério? Eu tenho um irmão com esse nome aí. Você já tá forrado já. Fala pra mim, T-Lasco, velho. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome não, rapaz? Qual é o teu pix? Meu pix? Pera aí. Rapaz, você tá se matando aí, homem. É. Tem um quadrigueiro com nós, rapaz. Uai! Me convida! Pera aí. É... Você quer o SCC? É isso aí, rapaz. Pera aí. 0435? 0435? 0435? 48. Aham. Vê se chegou um real aí. Deixa eu ver. Chegou um real. Aham. Tá. 043548. É isso aí? Isso. Rapaz, eu vou mandar um vídeo aqui, rapaz. Um vídeo não, homem. Aham. Vamos mandar um dinheiro aqui pra você, rapaz. Tá. Mas... 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 Eu vou conseguir comprar um paletó desse aí depois? Igualzinho assim? Comprar o quê, homem? Um paletó assim? Um terno? Eu não sei nem como é que se fala. Rapaz. Passa teu contato aí que tu vai comprar tudo, homem. Oh! Agradecido. Mas vai mostrar como é que faz dinheiro nessa cidade, rapaz. E faz mesmo? Bão? Bruto? Faz, rapaz. Deixa eu mandar aqui pro senhor. Eu tô, rapaz. Mas nós tem que trabalhar, né? De algum jeito. Ó. Pegando... O que é isso aqui, homem? É peça quebrada? É isso aí? O quê? Não? É papel? Nós estamos pegando papel do chão. Aí. É a vida, né, amigo? Nós tem que trabalhar de algum jeito. Aí o senhor chega assim de... De, né? De maquilar, assim. Pesado. Caralho. Aí, né? Como é que faz? Guarda esse seu contato aqui, senhor Telas. É nóis. Pode chamar de tipo. Opa. Aqui, pá. O nome é que é Lorde, tá ligado? Aham. Lorde. Não, o cara que... O cara que tem Lorde no nome, meu parceiro. É, o cara... O cara foi feito pra ser magnata. É, Lorde e Rodes. Eu não. Aí. Já acabei de guardar com mó carinho. Aham. Certinho, meu mano. Vou te mandar o meu dinheiro aqui. Aham. Pra você fazer um negócio na cidade, né, homem? Comprar um terro. Olha, olha. Conterno. Olha. Que... Isso aí, meu filho. Nossa, velho. Que isso? O senhor tá de sacanagem que o senhor me deu isso aqui mesmo. Oh, não, homem. Que isso? Pra você fazer umas coisinhas aí, tá ligado? Nossa. Nossa, paradinha. Agradecido. Pra aproveitar a minha cidade. Deus te abençoa, viu? Deixa... O senhor... Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. É... Caramba. Não, eu tô sem palavras. Que isso? É... Não, muito obrigado. Primeiramente, né? Muito obrigado. O senhor precisar de mim, ó. A gente vai fazer esse serviço aqui. Porque eu vou terminar esse serviço pra passar o dinheiro pros meninos. Porque eu... Os meus meninos é... Eu gosto dos meus meninos demais. Certinho. E... E... Se o senhor quiser que eu comece a trabalhar pro senhor, eu trabalho. Só o senhor quiser. Só o senhor falar. Beleza, meu querido. Tá bom? Aqui, nosso dilema não é trabalhar pra mim. Aqui você vai trabalhar comigo, homem. Ah, é contigo. É... Não é pra mim. É pro comigo, tá ligado? Tá ligado? Precisa de emprego, hein? Funciona assim, homem. Não é... Ninguém... Ninguém escrava de ninguém. Todo mundo trabalha junto. O Asmar trabalha com o senhor, mas ele pergunte. Oi? O Asmar trabalha com o senhor, mas ele pergunte. Trabalho. O Asmar trabalha comigo. Ah, é por isso que anda desse jeito todo mundo. Tá ligado? Todo mundo tem que andar com. Na beca, né? Nó. Tem que andar com. Eu vou trabalhar... Eu vou acabar de trabalhar esse aqui, rapidão. E eu converso com o senhor assim que dá o terremoto, pode ser? Certinho. Só me dá um toque aí que nós tamo aí pela cidade. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Lorde. Seu Lorde, vou estar à disposição do senhor. Se eu quiser que... Porque eu passo alguém, eu passo. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Tá? Certinho, meu querido. É isso aí. Se você falar pra matar ele, é que agora... Ou não, faz isso não. Ei, rapaz, sai dessa! Ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou acabar de ajudar o menino ali, tá? Vou guardar essa manete. Tá, tá certo. Bora. Obrigado. Alfa. Tamo junto, meu querido. Obrigado, obrigado. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Lorde. Caramba, velho. Mano, sem ideia, sem ideia. Sem ideia. O cara chegou aí e falou, vamos ajudar não. Eu vou ajudar vocês. Papo, um pirulito. Já jogou uma grana na minha mão que eu tô de cara. Eu tava dando de Maverick. Mano, você nunca vai adivinhar, mano. Quanto que ele mandou na minha conta. Você nunca vai adivinhar. Eu sei. Ah, você sabe, né? Vão guardar. Ó. Que isso, mano. Tá empinando meu Maverick. Você não vai dividir com a nós, não? Não, dividir não. Dividir não. Eu vou mandar. É logo uma grana pra todo mundo. Pra todo mundo ficar bom. Que que você vai fazer com esses cinco reais aí? Comprar alimento. Caramba, mano. Os caras estão dando uma moralzaça. Uma Maverick empinando e os escambau. Vamos pra garagem, Michael. Mas eu tenho que entregar os carros? Bora. Ah, mas falta três minutos, senão vai... Tá. Aqui. Deixa eu falar um negócio pra tu. Pera aí. Que que nós vamos fazer? Eu preciso... Eu vou concluir esse serviço aqui, mano. Querendo ou não, é cem mil. Ê, Michael. É bom você guardar o carro que vai dar R aí. Tá. Isso. Vamos guardar lá. Vamos guardar lá. Deixa que eu vou no toque dessa aqui. Vai lá na... No Maveco? Vai lá no Maveco. Tá. Vamos ver. Nó, Leozinho. Então você deixou meu Maveco bruto. Bruto até demais. E eu botei tanta tração nele da curva que ele tá até capotando. Caramba. Só cuidado aí na curva que senão ele capota. Ah, tá... Nossa, é mesmo. Depois do terremoto, você tira. Fechou. Ele tá... Nossa, mano. Mas ele tá... Ele tá andando, viu? Cê tá doido. Sei que você vai querer ser uma de nós Winx quando vamos ao salão. Acabamos. Aí já... Já é 100 mil, né, rapaziada? Dá mais. Dá pra dar uma brincada. Como eu recebi esse dinheiro aqui, já vai 2,50 para 6,2. Opa, pacapinho do meu sonho. Ai, Zupix. Aê. Caramba, mano. O cara mandou uma nota pra mim, viu? Ó, peraí. Mandou. Partiu 3 aí. Eu não quero. Tá bom. Sim. Estamos te esperando. É, ô, mano. Tá fato. Ele nem responde. O quê? Tô conversando com o rapaz aqui. Tô falando aí. Partiu a grana em 3 aí. Ah, é, é. 333 mil pra cada? Pode ser 200, sabe? Pra mim, por... 200 por quê? Tá bom. Cenzinho? Não se fala mais nisso? Eu assim. Ah. 100 mil. 100 mil pra cada um. Dou 100 mil pra cada um. Que bicho bolo. 100 mil cês vão ganhar 50 de cada lado aqui. Que eu não vou pegar essa daqui. Não tô escutando cê não, Alfa. O Alfa querendo negociar meu dinheiro, véi. Cês tem noção do que que é isso? É, ó. Oi. Eu tô falando com os meninos. Cê tá querendo negociar meu dinheiro, véi. Não, não. O Alfa, mano, é um péssimo negociador. Catireiro. Filha da azul. Eu sou péssimo negociador. Eu sou bom negociador, véi. É, pois é. Chega da raiva. Porque ele só vem contra mim. Ele nunca vem a favor. É muito difícil. Pode crer. Tchau por cês. Tchau. 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 Valeu, amigo. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto. Um beijo pra vocês e valeu. Tchau. Tchau. Tchau.